Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes Nesse vídeo vou mostrar a você como a gente trabalha com tabelas no Microsoft Word Antes disso convido você para se inscrever aqui no meu canal Diego Mendes Já temos muitos vídeos aqui no canal de várias coisas E temos também o curso gratuito do Microsoft Word 2016 E aqui também do CorelDRAW, certo? Você pode estar se inscrevendo aí e aproveitando todo esse conteúdo gratuito Aqui eu tenho uma playlist do curso do Microsoft Word gratuito Já tem vários vídeos aqui, já temos 18 vídeos E agora vamos para mais um falando sobre tabela no Microsoft Word Vou minimizar aqui, vou abrir aqui o meu Microsoft Word Vou criar um documento em branco Se você não sabe criar esse documento É só você voltar lá na playlist que você consegue fazer aí a criação desse documento em branco Beleza? Para a gente inserir uma tabela é muito simples Você vai vir aqui em inserir nessa aba aqui, tá? No menu do Microsoft Word E você já vê aqui o nome tabela A gente pode adicionar a tabela de várias formas, tá? A gente pode estar clicando aqui na tabela E escolhendo aqui a quantidade de linhas e a quantidade de colunas Lembrando que a tabela é formada por isso, tá? Por uma quantidade de linhas e uma quantidade de colunas E aí a gente vai preenchendo cada célula As células é cada um quadradinho desse, beleza? Por exemplo, aqui eu estou com duas células Aqui eu já estou com quatro células E aqui você pode estar preenchendo aí Por exemplo, aqui 10 colunas e 8 linhas, tá? Ou se não você clica aqui, ó Inserir tabela Ou você também pode estar desenhar tabela Se eu apertar aqui inserir tabela Vai abrir aqui uma janela para a gente E a gente escolhe quantas colunas e quantas linhas A gente quer na nossa tabela, certo? Por exemplo, número de colunas 5 Número de linhas 2 Vou dar um OK Vai aparecer aí, ó A linha são essas aqui horizontais Daqui para cá, ó Então, aqui tem uma linha Aqui embaixo tem outra linha E as colunas são de cima para baixo, tá? Uma coluna, duas colunas Três colunas, quatro colunas Cinco colunas, beleza? Então, eu vou botar aqui na minha tabela A gente pode preencher com imagem na nossa tabela Com texto Mas, geralmente, as tabelas são preenchidas com texto, tá? Com dados Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó Número 1, que é a linha 1 E aqui linha 2 Tá certo? Aí eu posso colocar aqui, ó Nomes Diego Gato Cachorro Papagaio E aqui embaixo eu vou colocar o nome Adriele Pássaro Coelho Um peixe Certo? Você observa que a gente já consegue aí Colocar dados dentro da nossa tabela A gente aqui não formatou Não criou nada demais, tá? Só fez aí uma tabela simples E colocou alguns dados dentro Eu agora cliquei aqui fora, ó Embaixo da tabela, tá? Já o nosso cursor está clicando aqui embaixo Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar uma nova tabela agora, tá? Vou apertar em inserir Vou vir aqui em tabela E vou escolher aqui, ó Vou escolher 5 colunas E 3 linhas Pronto Já criei, ó A primeira tabela eu criei de uma forma Usando o painel lá E a segunda tabela eu criei aqui Só apertando lá Escolhendo as células E a gente conseguiu criar aqui, tá? Lembrando que célula é cada um Cada uma parte dessa aqui, ó Cada retângulozinho desse aqui é uma célula Beleza? Pra você estar lembrando E pra você excluir essa tabela Como é que você faz? Pra excluir A tabela é muito simples Basta você selecionar a tabela Clicando aqui, ó Nessa opção aqui Você vê que ela seleciona por completo E você aperta Backspace Backspace é aquele botãozinho Que você apaga o texto Por exemplo Aí você consegue Apagar a sua tabela, tá? Eu dei um Ctrl Z E a tabela voltou E eu aperto aqui, ó Pra selecionar novamente E aperto Backspace Só pra mostrar a você novamente Como é que você deleta a tabela Certo? Eu não vou prolongar muito Porque na tabela A gente vai trabalhar Com muitas coisas, tá? Preenchimento Colocar cor Centralizar texto Colocar negrito Organizar a tabela Criar novas células Criar novas linhas Criar novas colunas Ajustar a tabela ao texto Tudo isso vai vir futuramente aqui No canal Diego Mendes Pra gente aprender A manipular as tabelas Mas nessa aula Eu só mostrei a você Como é que cria a tabela Tanto no formato do painel Quanto clicando ali nas células E como colocar dados Dentro da tabela E como apagar a tabela Certo? Então eu deixo essa aula aí pra você Se inscreve no canal Não esquece de deixar seu like Muito obrigado Valeu Abraços E até a próxima Conhecimento sempre Valeu